muito boa tarde pra você que acompanha notícias agrícolas nessa terça-feira dia seis de setembro de dois mil e vinte e dois eu sou Virginia Alves nosso destaque agora aqui na nossa programação é produção de café. Cocamig divulgou recentemente que safra dois mil e vinte e dois de café arábica no sul de Minas se consolida então com quebra significativa um cenário que já era previsto pelo setor mas essa quebra ficou ainda mais foi ainda mais expressiva do que era esperado anteriormente mas pra gente entender o que que isso significa na prática quais são esses números e como é que esse produtor deve seguir daqui pra frente nós vamos conversar com o diretor da Cocamig quem fala com a gente hoje é o Lucas Alckmin Lucas seja muito bem vindo ao notícias agrícolas Boa tarde Virginia obrigado prazer estar aqui com vocês aí pra falar um pouco sobre a safra de café do sul de Minas Lucas safra então se consolidando com quebra uma quebra significativa pra um ano em que a gente esperava uma super produção pro café arábica e quando a gente compara com dois mil e vinte esse número é cinquenta e três por cento é a menos do que era previsto né vamos falar um pouquinho do que que vocês observaram por aí já que a safra tá terminando tem um ou outro ainda produtor colhendo mas fato é que o número ele é bastante significativo né isso mesmo Virginia deixa eu só dar uma contextualizada para os nossos ouvintes que às vezes não escuta falar Cocamig não conhece a Cocamig é uma central das cooperativas aqui do sul de Minas ela congrega aí dezesseis cooperativas no total né são treze cooperativas aqui do sul de Minas uma cooperativa da zona da Mato uma cooperativa aí no campo das vertentes e uma cooperativa do cerrado no meio só pra você ter um pouquinho da de noção do tamanho das cooperativas aqui a gente tá falando aí de mais de oitenta marzãs de café oitenta e três lojas agropecuárias mais de cinquenta mil cooperados criados a essas cooperativas cooperados ativos cerca de quatro mil funcionários diretos e um faturamento bruto em dois mil e vinte e um foi acima de sete bilhões de reais é fora outros produtos como fábrica de ração e captação de de leite também que muitas cooperativas como a cooperativa que eu estou à frente faz parte então nós congregamos essas dezesseis cooperativas e mensalmente nos reunimos para discutir um pouco de como é que tá o andamento da 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 produção dessas cooperativas e tentamos aí alinhar algumas ações em conjunto né nessa última reunião nós decidimos aí depois de discutir ao longo do junho julho abrir um pouquinho os números da da safras que as cooperativas do grupo Focamig já tinham recebido até o final de de agosto são números bem frescos né então só para contextualizar um pouquinho até para dar também o tamanho da 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 Focamig em dois mil e vinte Virginia nós recebemos total de oito ponto quatro milhões de sacas de café isso representa mais ou menos quinze por cento da produção de café arábica do Brasil né em dois mil e vinte e um esse número caiu para quatro por seis milhões e já faz parte da bienalidade do café o café uma cultura que é tradicional é um ano ela produz muito outro ano ela produz pouco esse ano de dois mil e vinte e dois deveria ser repetir o ano de dois mil e vinte com um ano de bienalidade positiva devido a agiada devido a seca e também devido a todo o estresse eh que a planta já sofreu nessa produção de dois mil e vinte a gente acabou tendo uma surpresa muito negativa ao 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 frio dos ovos aí dessa colheita de dois mil e vinte e dois hoje o Focamig até o momento recebeu um pouco mais de três milhões de sacas e nós esperamos finalizar a safra de dois com apenas quatro milhões de sacas recebidas que vai dar mais ou menos aí cerca de cinquenta por cento abaixo um pouquinho mais de cinquenta por cento de dois mil e vinte e cerca de quinze a dezesseis por cento abaixo de dois mil e vinte e um então na hora que você pega no café Arata a produção desse grupo de cooperativas e soma por exemplo dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e um a gente tá falando um pouco mas muito pouco mesmo acima do que foi a safra de dois mil e vinte então realmente é uma quebra é significativa e que a gente fica preocupado com os produtores nossos né a gente é a gente sempre fala que nós cooperativas somos o braço é comercial nos produtores né então essa quebra da produção impacta muito os nossos produtores é onde que a gente nos sentimos na obrigação de comunicar isso de forma estruturada e e clara para o mercado para que todos possam estar na mesma página aí para entender a situação da capricultura principalmente do Arata no Brasil. É e Lucas durante é o trabalho de colheita desses produtores é a gente ouviu muito produtor é relatando que tinha ainda menos café do que era esperado para colher né foi uma surpresa aí para os produtores é esses números da coca amiga então é eles confirmam isso que a gente já esperava uma quebra mas que ela ainda foi ainda mais significativa? Isso mesmo Virginia nós fizemos aí né nesse desde o ano passado né depois nós tivemos aquela geada depois de quase trinta anos sem ter um evento de geada significativa nós fizemos levantamento entre nós lá entre os nossos técnicos técnicos aí das cooperativas que andaram rodando as regiões e fizemos uma estimativa de produção. Nessa primeira estimativa de produção que nós levantamos nós imaginávamos que iríamos colher 15% acima de 2021 e cada dia que a gente uma hora que depois começou a colheita cada reunião que nós fomos fazendo conversando a gente foi entendendo que a safra estava quebrando mais um pouquinho né não entrou pouco café não mas as lavouras estavam bonitas estavam folhadas a produção menor acabou atrasando uma duração um pouquinho algumas regiões estavam com muita dificuldade de mão de obra que foi uma característica comum esse ano de dificuldade de trazer mão de obra para colher os cafés né para levantar esse café das árvores né a gente estava achando que talvez pudesse ser um pouquinho desse atraso né mas como o clima manteve-se seco aí durante toda a colheita eu acho que nós tivemos um episódio de chuva que paralisou a colheita foi agora no mês de agosto que choveu algumas regiões entre 15 a 20 milímetros aí em dois dias que também não é nada significativo não dá como diz a turma na fazenda não dá nem para apagar o pó da seca né a gente já chegou agora no final de agosto o mesmo ritmo de colheita dos últimos anos né a gente está estimando que mais de 80% do café já entrou nas cooperativas né os produtores já devem estar praticamente com 90 95% do café já já colhido né já seco e beneficiado nas fazendas né então a gente consegue agora com toda clareza e com toda a garantia dos números dessas importantes cooperativas afirmar realmente que em vez de colhermos 15% acima de 2021 os produtores de café arábica do sul de minas do cerrado é da campo das vertentes e um pouco da região da zona da mata acabaram colhendo menos na região da zona da mata muito diferente tá é importante salientar que eles estão um ano de eles têm uma bianunidade muito mais acentuada que o brasil como coto com arábica o ano de 2020 foi realmente um ano muito bom para eles o ano de 2021 foi um ano muito bonito de baixíssima produção da zona da mata e esse ano de 2022 não foi um ano de produção maior mas muito aquém também de 2020 importante falar isso mas no grupo pouco amigo como um todo dessas 16 cooperativas então no final das contas a gente chega no número 15% inferior a 21 e 53% inferior a 2020 e Lucas quando a gente faz é esse comparativo entre os anos 4 milhões de sacas a gente sabe que é bastante coisa né que de fato deve fazer muita falta nesse mercado e o que eu queria entender é o seguinte como é que a gente explica isso para os nossos compradores né claro que quem acompanha o mercado de café já esperava essa quebra mas esses números chamam atenção já que eles são ainda mais expressivos qual é o jogo de cintura que a coca mig faz é nesse momento para manter o produtor na atividade e ainda assim atender de certa forma esse mercado que pede por café vamos lá minha gente eu acho assim importante a gente é colocar os números né ter clareza dos números e entender também que é esse é um problema da cadeia como um todo a gente não pode olhar apenas para os produtores esquecer que nossos consumidores precisam do café nossos clientes exportadores traders e clientes finais lá no tanto no Brasil como no exterior precisam de café demandam café né a gente tem é graças a Deus a gente tem um volume de produção no Brasil e nos últimos anos é em dois mil e dezoito dezenove e vinte foram números positivos então a gente a gente ainda tinha um estoque de passagem que era confortável para abastecer o mercado né com esse estoque de passagem a gente conseguiu abastecer o mercado aí vinte e um vinte e dois acredito que a gente vai conseguir abastecer o mercado ainda em dois e três mas é o cobertor tá ficando cada vez mais curto na verdade é essa e nós precisamos incentivar o produtor a produzir café né o produtor ele precisa ter o incentivo de investir na lavoura ele precisa ter o incentivo de ampliar a irrigação que é uma coisa que poucos produtores têm ainda na na cultura do café no no sul de minas né então como que como que a gente pode fazer isso né é dando rentabilidade produtor então a gente acredita que o mercado é o mercado é uma das contas o mercado é inteligente o mercado a mão invisível do mercado atua nesse sentido né e acreditamos que uma boa realização do preço do café os produtores possam ter incentivo novamente a investir para aumentar a produção para a gente continuar abastecendo o mercado é muito ruim a gente ficar preocupado no abastecimento do café no principalmente o arápido do brasil então o trabalho que a gente tem agora neste momento é de manter esse produtor na atividade lucas dois mil e vinte e um a gente teve então esse estoque de passagem da safra vinte que ajudou bastante a gente deve conseguir atender essa demanda em vinte e dois mas o foco aí das cooperativas deve ser em manter esse produtor ativo e fazendo todos os ajustes necessários nessa produção é isso é isso mesmo tanto é que as cooperativas aí do grupo com a amiga a gente já tem juntos aí discutindo com os nossos clientes aí com as traders exportadoras e com os próprios cooperados as possibilidades de negociar entregas futuras travas que foram feitas no passado de forma que a gente não é não deixe o produtor simplesmente apertado né a gente sabe que o produtor ele é um bom pagador por natureza as grandes cooperativas não tiveram grandes problemas no ano passado a gente não sabendo até o momento nenhum grande problema de recebimento dessas trocas café essas entregas de mercado de café futuro que muitas cooperativas estão fazendo e muito de forma conjunta com traders com exportadores é prorrogando uma parte desses vencimentos principalmente para aqueles cooperados que tiveram problema congeado com seca e são comprovados né a gente sabe que é um situação muito é difícil que o produtor tá tendo no momento que os custos de produção aumentaram muito quando a gente pensa em adubo com toda a crise de russa e ucrânia né quando a gente pensa em mão de obra quando a gente olha olha o diesel energia elétrica todos os custos subiram muito então o produtor ele tá com uma necessidade de fluxo de caixa muito maior então a gente tem buscado é trabalhar conjunto com o mercado conjunto com esses exportadores conjunto com os produtores de forma que a gente consiga rolar um pouco né postergar um pouco a entrega desses cafés que estavam programados para esse ano para o ano que vem para 2024 algumas cooperativas até chegaram a abrir então a gente busca dessa maneira é garantir que o produtor possa honrar uma parte desse compromisso e com a outra parte do café que estava compromissado com as cooperativas ele consiga vender esse café no preço do mercado com o preço do melhorador agora e consiga comprar seus adubos e defensivos para garantir a produção do ano que vem é e lucas falando no ano que vem a gente sabe que ainda é muito cedo para estimar alguma coisa é em termos de volume em termos de safra é mas o que eu queria saber de vocês é o seguinte como é que tá essa planta no momento é agora né porque até então a gente tinha aí dois mil e vinte e três como um possível ano de retomada para a produção do café arábica qual que é o cenário atual a gente também não pode dourar demais a pílula é fato é que nós temos vivido aí no eu fiz um levantamento nas últimas dez safras nós tivemos problemas climáticos aí em cinco safras e desses problemas climáticos nas cinco safras a gente teve secas né uma passada a gente teve a seca junto com a de água né mas a gente pensa nas últimas dez safras em cinco a gente tem problema com seca alguma coisa tem que ligar o alerta na gente né eu sei que tem diversas teorias e vertentes aí que falam que pode ser o aquecimento global uma ação do homem ou pode ser ciclo da natureza eu não sei não sou especialista não posso afirmar o que acontece eu posso afirmar que realmente nos últimos dez anos nós tivemos problemas em cinco safras cinco anos nós tivemos problemas com seca né esse ano não tá sendo diferente né as chuvas aqui na região do sul de minas elas praticamente cortaram aí final de fevereiro né começo de março já praticamente tacionou as chuvas hoje a gente tá com um déficit muito parecido que a gente viu no ano passado e não adianta a gente imaginar que a produção de café arábica na nossa região consegue produzir café da mesma mesma produtividade com pouco volume de chumbo isso não existe não tem milagre na natureza ela vai cobrar um preço esse preço tem que a ser uma produção menor do que a expectativa nossa hoje com certeza não acreditamos numa retomada da produção do café arábica no sul de minas nos patamares de 2020 nem de longe a gente imagina talvez vai retomar nos patamares de 2021 ou algo pouco a mais que isso mas realmente assim muito complicado a gente falar sobre o futuro né a gente sabe que nós estamos vivendo agora no setembro aquele mês de transição climática que os meteorologistas falam né as previsões de tempo no Brasil infelizmente são muito não são 100% confiáveis nessa época mudam muito né tem uma variabilidade muito grande a todo dia né eu olhei um pouquinho antes de entrar aqui com vocês as últimas rodadas de previsão de chuva ainda não mostram volumes consideráveis para gente aqui nos próximos 15 dias então a gente começa a ficar com bastante preocupado com essa safra de 2023 né e ainda mais pensando que a gente sabe que estamos vivendo um terceiro ano de laninha e forma geral laninha reflete aqui pra gente no sul de minas aqui nessa região do sudeste atraso no retorno das chuvas e quando elas voltam voltam de formas irregulares né então a gente tem muita preocupação de como vai ser a safra 2023 realmente é não dá para afirmar que já é uma safra perdida de forma nenhuma né mas com certeza dá para afirmar que aquele número expectativa de super safra isso realmente pode esquecer e Lucas é se o clima voltar à sua normalidade né que é uma coisa que a gente realmente não tem controle como você disse né não tem como prever é eu acompanho de perto as previsões meteorológicas que eu sou especialista em previsão do tempo aqui do DNA e realmente é muito difícil nessa época do ano mas se a gente for falar no longo prazo um clima dentro da janela ideal é quando que a gente poderia ter de novo uma super produção é possível estimar isso? Não Virgínia infelizmente não conseguimos estimar isso a gente imagina que se chovesse se voltasse a chover normal e como deveria chover entre 2022 e 2023 aí sim talvez em 2024 a gente recuperasse um pouco da produção né mas a gente depende muito do investimento do produto que a gente fala a gente viu que nos últimos anos aí é houve muito depoeramento das lavouras né quando a gente fala em lavouras na região de montanhas a gente tem uma dificuldade cada dia maior de atrair mão de obra para trabalhar nessas lavouras né quando a gente fala em lavouras planas mecanizadas a gente houve um incentivo muito grande para migração para grãos né a gente sabe que soja milho aí todas as lavouras aí de grãos têm tido uma boa rentabilidade com uma dificuldade de operação muito menor uma facilidade de realização desse esse lucro aí dessa saco muito mais simples do que uma lavoura de café então infelizmente a gente não teve incentivos nos últimos anos para pensar numa super saco de café arábica né num horizonte curto de tempo essa recuperação então ela tem que ser mais lenta Lucas é isso a gente vai depender de todas essas variáveis para de fato ela acontecer Acredito que sim Virgínia especialmente quando a gente está falando do café arábica A Peconilon é outra história não vou me atrever a falar sobre ele mas no café arábica realmente a gente tem essa situação a gente não visualiza é um crescimento tão grande da produção nos próximos anos E Lucas só para a gente encerrar nesse momento que a gente precisa incentivar o produtor com um mercado que ele está muito volátil de fato né A gente tem observado é uma verdadeira montanha-russa apesar dos analistas afirmarem que é um cenário para preços sólidos e preços firmes por conta desse problema aqui no Brasil Como é que a gente incentiva esse produtor a continuar na atividade? Como é que a gente faz isso? Regina não é uma equação fácil né a gente sabe que os custos estão aumentando muito O custo de capital aumentando muito no Brasil nos últimos anos esse último ano especialmente né a gente saiu com um plano aí entre 6 e 7% de juros Aí a gente está indo aí para 11, 12 em alguns casos a gente sabe que tem sido oferecido por um mix aí de taxa de juros livre com taxa de plano safra que dá mais de 14% ao ano É um custo muito caro né que a gente não acredita que incentiva o investimento né investimento quando a gente fala em café a gente está falando investimento de médio prazo Para você plantar uma lavoura de café e começar a ter resultado a gente estima aí mais de 3 anos então realmente é complicado O que a gente imagina que possa fazer com que o aumento da produção possa ocorrer nos próximos anos é continuar usando de preços bons né remuneradores por dois ou mais né Esse nível de preço que a gente está vendo realmente são níveis históricos né mas os custos também estão em níveis históricos Então aquele grande incentivo o produtor está muito reticente Ele sabe que o preço do café em torno de 1.400 reais é um preço historicamente muito bom Mas a hora que ele olha o custo dele e olha a produtividade baixa ele fica reticente ele não sabe se com esse valor de 1.400 ele vai ter uma rentabilidade no ano que vem Então como que a gente vai incentivar isso? É realmente o mercado pagar mais ao café do produtor para que ele possa incentivar investir mais a lavoura Investir mais a fazenda plantar novos cafés aí para podermos ter aí no horizonte de 3, 4 anos aí números maiores da produção do Brasil no café arado Lucas, obrigada viu pela sua participação pela sua disponibilidade vir aqui conversar com a gente Eu já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes porque a gente pelo jeito tem bastante coisa para acompanhar Portas abertas para qualquer novidade que tiver por aí que vocês achem importante falar com o mercado e principalmente com o produtor Portas abertas, Notícias Agrícolas está aqui para vocês, muito obrigada viu? Eu que agradeço Virginia, uma boa tarde para vocês, boa noite para todos, um ótimo feriado de independência para todo mundo amanhã Força Brasil, a gente tem um cenário político muito conturbado e complicado para frente Que é outra coisa que tira o som do produtor, tem tirado o som do produtor Vamos confiar que Deus tenha traçado o melhor destino para nós Grande abraço e boa noite Até a próxima Portanto essa foi a nossa conversa com o Lucas Alckmin, diretor da Cocamig Que trouxe para a gente então aí o cenário para a safra 22 de café arábica Você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas O produtor relatando, as cooperativas também relatando que tinha ainda menos café do que era previsto na colheita da safra 22 Os números vão se consolidando, as lideranças vão confirmando essa quebra significativa E quando a gente compara de acordo com a Cocamig com o ano de 2020, o último ano de bienalidade positiva para o Brasil, essa quebra é de 53% Quando a gente compara com 2021, o ano de bienalidade baixa e que teve aí os impactos também das deadas, da seca, perdão, esse número é 16% a menos Em termos de volume, o que isso significa? Pelo menos 4 milhões de sacas de café arábica a menos no mercado Então a gente precisa continuar acompanhando bem de perto O que chamou muito a atenção na nossa entrevista aqui com o Lucas é porque até aqui a gente vinha falando que 2023 pudesse ser o início de uma recuperação para a safra, para a produção de café arábica aqui no Brasil Ele disse que a situação não é bem essa e que essa recuperação pode ser que seja mais lenta do que esperado Tudo isso por conta das condições climáticas, falta de chuva, volume baixo de chuva A Laninha continua preocupando muito pelo terceiro ano consecutivo A gente pode ter aí um Laninha influenciando o regime de chuvas nas áreas do parque cafeiro Tudo isso traz bastante preocupação Paralela a tudo isso, o produtor com custo muito elevado, o mercado de grãos chamando esse produtor para fazer essa migração do café para as outras commodities Então tudo isso a gente precisa acompanhar no longo prazo Mas ele acredita que para 2023 não deve ser observada uma recuperação na safra de café arábica O café ele é suficiente para atender essa demanda no momento? De acordo com o Lucas sim, no ano passado a gente ainda tinha estoque da safra de 2020 Que foi uma safra que se destaca aí quando a gente fala em termos de volume É recorde na produção do Brasil, se destacou também na qualidade Nesse ano ele disse que o cenário é mais apertado Mas a gente tem condição de atender esse mercado Que a ponta compradora também já está se habituando a essa nova realidade do Brasil Porque o problema climático acontece e não acontece só aqui É um cenário global da cadeia do café, por isso que a gente precisa continuar acompanhando muito de perto Em relação ao mercado ele tende a continuar muito nervoso Porque como eu disse tem os problemas aqui no Brasil e tem problemas em outras origens produtoras A Colômbia por exemplo divulgou ontem pela primeira vez em alguns meses Uma leve recuperação na produção de café arábica no mês de agosto Essa recuperação foi de 4% em relação ao ano passado Mas os embarques da Colômbia recuaram 23% no mês passado Isso é um número bastante expressivo e tudo isso deixa, é claro, o mercado lá em Nova York Bastante instável, nervoso e tem ainda todo o fator político e econômico Influenciando nessas cotações Safra de 2022 vai ter emernando Mas a de 2023 já está aí batendo na nossa porta E o produtor de fato tem muita coisa para acompanhar Do lado de cá, Notícias Agrícolas continua buscando aí Todas as informações, ouvindo todos os lados Para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia Mas amanhã 7 de setembro nós estamos por aqui Eu te espero por aqui, tá certo? Muito obrigada e até lá Participe das nossas mídias sociais No Facebook, Notícias Agrícolas No Instagram, arroba Notícias Agrícolas E em nosso Twitter, arroba NotiAgri E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch No Notícias Agrícolas Oficial